Somos do tamanho do sonho que queremos ver Um drible que ninguém pode prever Uma emoção que nos resume Uma paixão que nos une Um Brasil que podemos ser Um povo que quer Acreditar de novo Que pode vencer Quem fez por merecer É mais do que torcer É sobre mudar o jogo E antes de botar a mão na taça Por a mão na massa Brasil E provar Que dessa vez Vai ser diferente Pois quando a gente decide Jogar o mesmo jogo Ninguém consegue Parar a gente Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Vai junto com você Vai junto com você Olá meus amores Vocês acompanharam o começo aí do vídeo Eu colocando as plaquinhas de preço E aí assim Parece que foi muito rápido Mas não foi Eu fiz uma organizaçãozinha aqui Que tem essa TV aqui Que eu vou vender essa TV aqui Gente Olha Então Eu comprei pra vender Então Eu vou vender a TV E aí Olha aqui como tá ficando Aqui ó Tá E pra quem não tá entendendo nada Essa aqui é uma segunda mercearia É uma mercearia na minha casa Pra quem não sabe Essa garagem aqui Essa garagem Deixa eu pausar o filme Pra quem não sabe Essa garagem aqui Ela tava É Toda feia né Toda feia E nutua Quatro meses da casa né Porque vocês sabem a história da minha casa Os perrengues que eu passo E aí eu mostro né A frente Que tava muito feia Que tá tudo bagunçadinho Que a gente tá arrumando Não é fácil Aí eu mostro né A frente da casa Mostro A rua pra vocês E mostro A garagem também Aí quando eu mostro A garagem né Bem aqui assim Nesse espaço Eu falo Que eu tenho um sonho De colocar uma mercearia Na minha casa Porém A gente tem a outra mercearia Que meu marido Minha filha o Ítalo E mais Algumas pessoas Que é chamada pra ajudar É Tá lá funcionando normal E eu tô dando início Nesse novo sonho Aqui na minha casa Era um sonho Que eu tinha Então é um começo E aí eu tô Filmando tudo devagarzinho Tá sendo bem devagarzinho Tudo pra mostrar pra vocês Vocês acompanhar direito Então o vídeo da outra mercearia Você já tem bastante né Aí no canal Então assim Aqui Eu tô filmando Essa nova história Pra vocês E aí Tem compras Que vai chegar Se chegasse hoje Eu ia mostrar pra vocês Mas ela não chegou Eu vou fazer uma Uma compra grande Pra mim fazer Uma promoção De inauguração Ainda Ainda não fiz a propaganda De inauguração Porque quando eu quero Quando eu inaugurar Mesmo Assim Assim Tipo assim É um evento Você marca um evento Pra dia tal Nesse dia vai ser a festa Você abriu Alguma coisa E você vai comemorar Dia tal Então a inauguração Vai ser tipo A minha comemoração Só que eu quero Inaugurar Com tudo Do meu jeitinho Com todos os produtos Né Meio organizadinho Cartaz na parede Tudinho Tá Então assim Ainda não fiz a promoção De inauguração Mas Vai ter Né E aí eu quero Botar balão Quero fazer uma promoção Estoura balão Sorteio Tá Quero convidar os meus amigos Pra vir Então assim Ainda não fiz Tá Assim Também eu tive Uns probleminhas Aí de saúde Né E Ainda não fiz Porém Aguarde Que vai ter Tá bom Então Eu tô botando As plaquinhas Vocês sempre perguntam De quem que eu Que eu compro Essas plaquinhas Então Quem me dá elas É o Roberto Draé Já tem uns grandes aqui Que eu vou fazer Umas Umas propagandas Né Que eu já fiz A divulgação na porta Mas já tem que tirar Né Porque desclarou Mas eu vou botar Essas aqui Ó Com preços das promoções Como eu tenho Bem pouquinha delas aqui Eu tenho que deixar Pro dia da inauguração Não posso usar muito Porque dessas grandes Eu tenho um pouquinho Eu tenho muita Dessas pequenininhas Aqui ó Essas pequenininhas Aqui ele me deu Bastante Quem não sabe Minha cor preferida É azul e branco Olha E ele me deu Essas aqui Azul e branco É Aqui gente Também assim Como eu trabalho Muito pela internet Né E vendo máquinas De cartão Então aqui ó Eu vendo máquinas De cartão Tá meu notebook Aqui E eu quero botar Também aqui Xerox Né Pra imprimir Boletos E tal Lá no comércio Era muito agoniada Eu resolvia pepino De muita gente Né Eu fazia transferência Do pessoal Quando eu tava recebendo Caixa de trem Ensinava Ensinava a mexer É Resolvia pepino De muita gente Baixar aplicativo Tirar fatura De cartão É Assim Tudo que o pessoal Precisava De resolver Quando se tratava De celular Quando se tratava De internet Eles vinham Me pedir ajuda E eu sempre fazia Isso de graça Instalar Whatsapp Resolver Pepino Olha lá Meu celular Tá com isso Não tô conseguindo Era eu Que resolvia Baixava o aplicativo Da caixa Pra pessoa ver o saldo Porque muita gente Ia lá na caixa Só pra ver o saldo Do dinheiro que tinha Eu digo assim Meu amor Você não precisa Fazer isso Então assim Eu resolvia muito pepino E eu quero que Isso aconteça aqui Por isso eu não tô Envolvendo água Não tô envolvendo Nesse negócio Porque a nossa clientela De água é muito grande Então quando vem alguém aqui Eu ligo pra lá Mas Eu não quero botar água aqui Tá Porque eu quero Nem telefone Pra telefone ficar tocando Toda hora Como lá é Não quero Porque isso Não me ajudava Na mecearia Não me ajudava Na mecearia Pra deixar organizado Arrumadinho Como eu falei Eu falava pra vocês Sempre Que o telefone Tocava toda hora Lá a cliente Toda hora Na outra mecearia E a mecearia Ficou pequena E o negócio De água cresceu A gente teve Que adiar o sonho De uma segunda Mecearia Quando o lado Da nossa casa Caiu Porém Estamos iniciando De novo O segredo É você não desistir Sabe Os sonhos Da gente Só a gente sabe O que a gente quer É E muitas coisas Vem pra nos derrubar Muitas pessoas Vem pra nos desanimar Muitas pessoas Venham Pra nos Desvalorizar Pra nos humilhar Sabe E a gente E a gente tem Que levantar A cabeça E seguir Em frente Só você sabe O tamanho Do seu sonho A gente Não nasceu Rico A gente Não nasceu Em berço De ouro Eu não tinha Nada Já passei Necessidade Não tinha Nem como Comprar Um perfume E hoje Eu tenho Muitos perfumes Aqui Que eu posso Escolher O que eu quiser Né Muitas vezes Não tinha Como comer Uma comida Boa E a gente Pode comer E o que eu precisar Eu posso tirar Da minha Prateleira Certo? Então amor Está assim Olha Deixa eu mostrar Pra vocês Como tá Eu vou fazer Vou fazer Um desabafo Aqui Pra vocês Ainda falta Botar preço Desse lado E desse A caixa da TV Que eu botei Pra ali Tá bom? E aí Gente Olha É Eu fiz esse vídeo Aqui Das mudanças Das prateleiras Né Como eu falei Pra vocês Eu não gosto Delas Grandes Assim Diminuir Né Aí botei A tábua Pra ali Vou colocar Gente Ainda não pude Colocar Pintar As tábuas Né Invernizar E Pra quem não sabe Eu já tenho Costume Com essas tábuas Eu comecei Quando eu não tinha nada Com tábuas Assim E eu sempre ensino Assim Porque É mais barato É mais em conta E o nicho Gente Do meu canal É Abençoar pessoas Que não tem Um negócio Não sabe Como O teu negócio Vivem Às vezes Sem saber Que podem Começar Algo Com É Pouco Dinheiro Eu tô aqui Gente Na minha Segunda Mercearia Tô começando De pouco Não tem Dinheiro Guardado Tem gente Que acha Que ah Porque ela tem Um canal No youtube Ela tá ganhando Oro de dinheiro E não é assim Eu faço É gastar Esse celular Aqui por exemplo É dois mil e seiscentos reais Esse notebook Aqui Eu não vou nem dizer O valor pra vocês Porque graças a Deus Já faz tempo Que eu tenho E não Não Coisa Aquele ali Foi o primeiro Eu comecei o canal Ele é super velhinho Ele tem cinco anos Né Então assim A gente Eu tive o sonho De transformar Aqui a minha casa Num negócio Né Que antes Vocês viram A situação Que tava É uma casa Que tá interditada E eu estou lutando Pela minha casa Porque infelizmente Eu sou uma pessoa Que É Parece assim Que Tudo que eu luto Na vida As pessoas Querem destruir Sabe Eu nunca tive apoio Né E eu sempre lutei Só por isso Que eu sempre digo Aqui ó Acredite em você Porque se você Não acreditar em você Ninguém vai acreditar Sabe Ninguém vai acreditar Aqui Eu vi um comentário Aqui ó Eu sei que as pessoas Às vezes Elas não querem Fazer o mal Mas Magoa Sabe Aqui o moço O José Edmilson Colocou assim ó Coloca prateleiras Profissional Como é que você Quer estimular Outras pessoas A montar o negócio Com essas prateleiras Fora de padrão Né Então uma gôndola Gente Ela é cara E eu ensino a pessoa A botar um negócio Com 500 reais Se ela comprar Uma gôndola Adeus Adeus Dinheiro de mercadoria O importante É tá mercadoria Não adianta A pessoa ter A prateleira Bonita E não ter Mercadoria Pra vender Sabe Não adianta Você botar o pé Onde você Não pode alcançar Obrigado José Pela dica Eu não tô Reclamando Da sua dica Eu queria botar Queria sim Mas ainda não é a hora Muita gente Deu um passo maior Que as pernas E rasgou Ou fechou seu negócio Porque quis botar Um sistema Onde não era a hora Onde quis Contratar um contador Onde não era a hora Onde quis botar Equipamentos caros E se endividou Onde quis comprar O que não podia E eu não gosto De mostrar uma realidade Que não tem Aqui tem 7 comentários E um outro Gente Eu sei assim Vocês Ah Laura Não liga pra isso Gente É impossível Não ligar Porque se eu Tô vendo Os vídeos Se eu tô vendo É muito Ruim Não ligar Help Bebidas Botou Lauriane Infelizmente Está parada No tempo Há muito tempo Atrás Vi os vídeos Dela Meu marido Ligando Deixa eu atender Oi amor Laura Faz um arroz Pra nós Eu que aqui Tenho um cozidão Aí a gente Almoça Todo mundo junto Viu aí Vem mostrar A trasteleira De garrafão Aí na parede Pra mim Aqui no vídeo Só os garrafões Lá Eu já tirou Eu já carreguei o carro Eu carreguei o carro Mas ficou assim Peraí Está muito comprado Ah tu carregou Tu vai pra fonte Né Ah Então tá bom Então tá Aí tá só metade Carregada E metade Tá vaga Tá bom Tá pra fazer um arroz Né Isso Por favor Não vamos demorar Não Tá bom Tchau 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 Gente Há muito tempo atrás Realmente Minha Minha Menciaria Era lotada Eu já expliquei Até chorei Porque os comentários Me abalam muito Né Por conta que Há problemas na vida Que acontece Que a gente tem que Retroceder alguns passos Não é porque a gente quer Né Então ela botou assim Help Bebidas Lauriane infelizmente está parada no tempo Há muito tempo atrás vi os vídeos dela Achei muito bacana Porém voltei agora para ver a evolução Teoricamente está iniciando novamente do zero Não estou iniciando do zero, meu anjo É porque você chega e bota um comentário assim Que, poxa, magoa, sabe? É outra mercearia Na minha casa, vocês sabem Eu comprei esta casa aqui por 40 mil For uma vitória da minha mercearia Onde está com dois carros, duas motos O ponto próprio lá, funcionando Sabe? A gente... Eu hoje tenho celular Dois celulares, três celulares para gravar para o canal Graças a Deus Invisto hoje em outras coisas Que é, por exemplo, garrafas Que eu tinha um sonho de vender porque sou louca por garrafas Chás, né? Para o pessoal, para as mulheres emagrecer Aqui tem as máquinas de cartão Então assim, lá na outra mercearia Não dava de eu vender essas máquinas Configurar para o cliente, sinal usar Tudo que eu gosto, assim Porque lá o movimento é muito grande Estão lá o meu marido, o Ítalo e a minha filha Estão lá trabalhando, sabe? E aí, gente Eu botei assim para ela Me conta a tua evolução, amor Com as minhas dicas, as pessoas vão longe Infelizmente, eu tenho muitos problemas na minha vida E eu ainda não posso ter Vou ter aqui um grande negócio Eu vou esperar, estou feliz Com outra mercearia Espero que você entenda Então, gente Assim, eu tenho todo o carinho para vocês Eu não posso Se eu botasse outras gôndolas Eu botasse Eu botava, entendeu? Mas eu não posso, gente Dar um passo Eu fiz uma obra aqui Que foi dinheiro, sabe? Ó José Edmilson colocou Não se trata de nada Ah, porque o TV Publi, gente Que é um querido aqui do canal Ele botou assim Vocês acham que é barato uma gôndola daquela? Por que você não dá para ela de presente? Pois é, gente Quem puder me dar de presente Eu quero, sabe? Me dê, por favor Eu vou ficar muito feliz Porém, agora eu não posso E eu não gosto de incentivar pessoas A investirem naquelas prateleiras Porque eu sei que muita gente aqui Está começando do zero e do pouco dinheiro Então, assim Às vezes a pessoa vai pela minha cabeça E ela quebra a cara Olha aqui Para quem não sabe Eu fiz a construção Aqui em cima Que é o meu escrito Está todo bagunçado Mas eu vou mostrar para vocês Ó Tá? Que é o meu escritório Que era um dos meus sonhos fazer E eu ainda não tive o dinheiro Para pintar aqui, ó Ainda não tive Tá bom? Mas eu estou esperando Essa prateleira aqui, ó Para reformar Está vendo? Aí Certo Aí está bom Aí Leila Martins Leila Martins colocou Enganoso nada Eu estou começando Adorei a dica da Lauriane Gôndolas Gôndolas é para quem pode Se você tiver condição De comprar Parabéns Aí Alexandre Henrique Colocou Parabéns Cagou pela boca Com os preços Das gôndolas Preço de ouro É verdade As gôndolas São muito caras Gente Vânia Cruz Colocou Isso aqui é só a resposta Daquele primeiro comentário Parabéns, Lauriane Você mostra que é capaz De se ter o próprio negócio Gastando pouco E ainda improvisando Pois é Teve um comentário Que eu vim da agora Eu achava que era aqui Nesse daqui Que diz que A gente não pode Estar mostrando uma coisa Que não é realidade, gente Assim Tem gente que Eu não sei Eu não sei Da onde é que tira Que eu posso É Que eu posso Eu não sei explicar Né Eu não sei Da onde as pessoas tiram Que eu posso É Ter um grande negócio Que eu parei de crescer Que eu parei no tempo Gente Essa casa aqui Como eu falei pra vocês Essa casa aqui Ela Tem Uma piscina Só que Essa piscina aqui Quando foi Ela foi feita Antes de nós ter Duas mencearias Essa casa aqui Era grande Né E aí O cachorro Foi uma bagunça ali É A gente teve que demolir Nossa casa Por conta Por conta Por conta que Isso aqui caiu Né Gente Por conta que A nossa lateral Desmoronou Eu sempre vou ter Que voltar Nesse assunto aqui Porque as pessoas Pensam que é muito fácil A vida das pessoas E eu mostrei E eu mostrei Esse problema Aqui Porque Não é um problema Que Eu esconder Ou deixar de esconder Vai fazer muita diferença Mas também tem muitas coisas Na minha vida Gente Que eu não posso contar Que eu não posso chegar Aqui na internet De falar Os problemas Que eu passo Entendeu Então assim É Eu sou uma guerreira As pessoas podem dizer O que quiser Podem dizer Que eu parei no tempo Que eu não cresci Que eu tô Meu trabalho Chamar meu trabalho De merda Por incentivar pessoas Que Que Acham Que Que É Não podem Não podem crescer Não podem ter um negócio Acham que é impossível E eu comecei com pouco Muita gente Que me segue Começou com pouco Sabe E aí eu esqueci Que eu deixei a mercearia Sozinha Tá bom Pera aí Eu vou lá descer Então Amores Assim Esse vídeo aqui Né Foi Foi feito há um dia atrás Né E assim É Eu vou falar aqui Vou falar pra vocês Que vocês ficam mais pertinho Do áudio Que Que eu tô Eu tô fazendo esse negócio aqui De maneira pouca Devagar Mostrando tudo Pra vocês Porque eu sei Que tem gente Que precisa disso aqui Tem gente Que já tem dinheiro Tem condição De botar um grande negócio Essas pessoas Gente Elas Elas Tem muito Tem como pagar Pessoas profissionais Pra ensinar Pra ensinar elas A crescer mais Mas infelizmente Tem gente Que não pode pagar Um curso pra isso E eu me coloco No lugar De ajudar Essas pessoas Não deixe as pessoas Falarem mal De você Né Eu Eu me defendo Gente Porque se eu não Não tô chateada Ainda não é a hora Não adianta Eu querer Eu querer me aparecer Ser quem eu não sou Ter o dinheiro Que eu não tenho Entendeu As pessoas Realmente Elas Muitas torcem por mim Mas outras Só querem olhar O que eu tô fazendo Né E E Me acusar Pelo primeiro vídeo Sem saber a história Sem saber O que tá acontecendo Sem tentar Se informar primeiro Sem tentar Vou ver outros vídeos Dela pra ver a situação O que que tá acontecendo Não As pessoas chegam E acusam Dedo Você não cresceu Você tem essas prateleiras Aí Você não pode incentivar Pessoas Como disse o moço Uma vez E depois ele veio Me pedir o perdão Que ele disse Que eu tinha que ter Um grande mercado Um grande supermercado Pra dar dicas Foi eu que comecei Essa luta De dar dicas Para os pequenos Aqui na internet Não tinha pessoas Fazendo isso Não tinha pessoas Fazendo isso aqui Entendeu Não tinha Eu que comecei E não Sente ver E pessoas É só abrir O negócio próprio Como a dar dicas Pra pessoas também A levar essa mensagem Mais longe Que tem pessoas Que ela tá no lixo Tem pessoas Tem pessoas Que tão passando Fome Tem pessoas Que não Tá endividada Com a cabeça Doendo Porque não tem Como pagar Não pode pagar Uma escola Pro filho Não pode comprar Aquela roupa Que o filho Desatrasada Infelizmente Não é porque a pessoa É ruim Mas é porque O salário Que recebe Não dá E gente Que não tem Nem salário Hoje eu conheço Comerciantes Que pra comer Tinha que catar Do lixo E hoje tem um negócio Porque alguém disse Você pode começar Com pouco Tá A minha missão Vai muito Além De mostrar Pros outros Luxo Que eu ainda Não sou capaz De ter Se Deus quiser Me dar Quiser me abençoe Ele vai Mas eu passo Por muito tropeço Perco muita coisa Apanho muito Na vida Pra as pessoas Chegarem aqui E muitas vezes Comentarem aqui Nem chegar perto De outros Que tem aí Porque eu tenho Mais de mil vídeos E eu tenho Que ouvir Quem teve coragem De estar com Prateleira torta De estar num ponto Alugado De começar do zero E gastar celular Que foi eu Celular Com muito esforço Comprei de dois mil reais Caiu de cima do balcão Comprei outro Com três meses Eu esqueci no banco Porque minha cabeça Foi quebrada três vezes E eu esqueço de tudo Aí o que que aconteceu? Comprei outro Num sonho de incentivar Pessoas que eu não gosto De ver ninguém Passando fome Ninguém passando necessidade As pessoas vêm aqui Ah, você não é capaz Você não cresceu Você não parou no tempo Eu não tinha nada Hoje eu tenho casa Hoje eu tenho carro Hoje eu tenho uma internet Hoje eu como o que eu quero Hoje eu visto o que eu quero E foi graças A minha mercearia E por saber O meu lugar Porque eu já vi gente Querer dar um passo Maior do que as pernas Querer luchar Antes do tempo E falir Perder a oportunidade De crescer A gente tem que saber A hora E entender O passo a passo Da vida Eu fico Eu não vou nem dizer O que eu fico Gente Mas eu não É triste ver O que as pessoas fazem Sabe? É triste Se hoje eu tô aqui É o que Deus me deu É o que eu consegui chegar E eu tô muito feliz Porque pra mim Isso é muito Pra mim Isso é muito Muito, muito, muito Porque eu não passo necessidade A minha filha não passa O meu esposo não passa A gente tem aonde morar Embora o povo queira tirar a gente Por causa que tá com esse problema aí Mas a gente tem aonde morar A gente comprou A gente não roubou nada A gente comprou A gente batalhou por tudo Começamos com mil e quinhentos reais Que nem era nosso No aluguel Sem depósito Com nome mais sujo Do que pau de galinheiro Eu limpei o meu nome Eu cresci Mas meu esposo Compramos veículos Tá bom? Compramos um ponto próprio Crescemos nesse ponto próprio Alugamos outro Infelizmente Problemas Vêm e vai E a gente tem que vencer Sabe? Porque muita gente Às vezes não tá Não tá preparado Pra ter problema na vida Porque no primeiro problema Desiste E eu acho que muita gente Quer que eu desista Quer que eu pare Eu vou botar esse tipo de coisa Que é esse tipo de comentário Que é pra ela desistir Que é pra ela entender Que ela não é nada não Eu posso não ser nada Pra muita gente aqui Que não torce pelo meu sucesso Mas eu sou importante Na vida daquele Que realmente sabe o valor Do que é alguém Que dá um conselho bom Porque quem Quem quer crescer Ouve conselhos Aí eu tô aqui Mas se eu perdesse Mas se eu perdesse tudo Na vida Eu tinha coragem De chegar aqui no YouTube E dizer Eu vou recomeçar Porque eu não sou mulher De desistir Eu já disse pra vocês A minha maior luta É não desistir Porque todos os problemas Da minha vida Em todo lugar Em todos os aspectos Dizem Todo dia Desiste Para Mas eu não vou parar Eu não vou parar No dia que eu puder ter gôndolas Eu vou ter Mas eu ainda não posso Pra mostrar Pra mostrar pros outros Eu não tô aqui Pra mostrar pros outros O que eu tenho Eu tô aqui Pra incentivar pessoas Que pode ter Sem poder Que não tem como Que tá endividado Tá no problema Meu amor Arranja um dinheiro E comece o seu negócio Só você sabe Até onde você pode chegar E você não é obrigado A chegar Em patamar alto Em lugares altos Só porque As outras pessoas Vão ver Você tem que Ser satisfeito Crescer O que você quer Não é o melhor Que as pessoas Acham que você pode ser Não Você tem que fazer O que você sonha Tem gente que sonha Com um negócio Simples Que sonha Só em ter Comer na mesa Todo dia Porque não tem Tem gente que sonha Em ter uma casa E ainda não tem Tem gente que sonha Ter um negócio próprio E ainda não tem Aí por conta Que pessoa diz Ah você não pode Começar com pouco Você não pode Ser isso As pessoas vão E não vão fazer O que querem Eu já vi Filhos de paz Que tem condição Querer botar Uma barraquinha De café Para não depender Mais deles E ele dizer Não Isso não é Para você Porque O que as pessoas Gente Querem O que as pessoas Sonham É diferente De outras Pessoas Isso pode ser Nada Para muita gente Pode ser Nada Para muita gente Mas Para muitos Que me acompanham Isso aqui Ainda é um sonho Que eles vão realizar E se eu puder dizer De graça Você vai conseguir Só basta você Acreditar em você Você Vai Conseguir Esqueça Todas as palavras Que te dizem Que você não vai Foque no que eu vou te dizer Você vai conseguir Se alguém com minha dica Já chegou mais longe Do que eu Eu fico Mais feliz ainda Porque eu Com muita concorrência Muitas desvantagens Muitos problemas Consegui vencer Porque para mim É vitória É vitória Ter comprado um ponto próprio É vitória Ter saído do aluguel É vitória Ter uma casa própria É vitória Ter um veículo É vitória Ter trabalhando Nesse negócio Na minha casa É vitória E tem gente Que acha Que isso Não é nada E o que importa É o que eu sei O que eu lutei Porque foi eu Que passei Uma semana Comendo manga Uma semana Pagando manga Num aluguel De 130 reais Que as vezes Que as vezes Ainda atrasava Porque não tinha Para pagar Foi eu Que um dia Deixei de sair Porque não tinha roupa Para vestir Foi eu Que as vezes Só podia andar Com o sapato Colado Hoje eu posso Ter um sapato Que eu quiser Foi eu Que tive Que as vezes Cortar um vestido Para fazer uma saia Porque não tinha dinheiro Para comprar a saia E o vestido Não entrava mais Na parte de cima Então transformava Numa saia Foi eu Sabe? Foi eu Então é eu Que sei Da onde eu saí Aonde eu estou Eu não estou aqui Para provar O que eu tenho Para ninguém Nem para dizer Que eu sou Eu não sou Melhor do que ninguém Nem quem tem Mais dinheiro Do que eu Nem quem tem menos Eu não valorizo Pessoas Se ela tem Um real Ou um milhão Eu valorizo As pessoas E não vou Ofender as pessoas Por conta De De classe social Poxa Agora eu sou Diferente Porque tenho Prateleiras de tábua De tábua E aquele que tem Uma gôndola É mais importante Do que eu Não Não é Eu posso até Ter me enrolado Falado besteira Sabe? Mas infelizmente É o que eu tenho Para dizer E É aqui Daqui eu estou Começando Ainda nem inaugurei E esses Comentários Vêm para Me deixar Assim Desse jeito Vocês estão Vendo pelo tom Na minha voz Que eu Estou Desse jeito Zangada Beijo Gente Tchau Sucesso Para vocês Tchau 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 Tchau